Sim, você vê aí, é tipo... Tem 10 semanas ainda pro campeonato, é isso? 10 semanas. E ele tá assim? Então eu vou pedir pra você, na sua opinião, top 5 desse campeonato da Clássica Física. Eu não gostei de uma coisa assim também, que foi o resultado ter saído antes do momento, né? É verdade que pediram pra você acalmar o povo? Pediram, mano. Acalma aí, meu amigo, vai cair nosso Instagram, meu Deus do céu. Pediram pra eu assumir a derrota na internet. Você, dentro do esporte, acompanha, claro, todo o cenário do fisiculturismo. E esse ano nós temos um confronto muito legal, que é o confronto da Clássica Física. Que vai acontecer no dia 21 de agosto, no Rio de Janeiro. E praticamente todos os atletas profissionais da Clássica Física no Brasil, mas alguns atletas de outras categorias, confirmaram presença. Recentemente, Alex dos Anjos, que pra mim é um atleta excelente, que era da categoria 211... Ele postou uma foto esses dias, achei que ele tava pronto já, né? Não parece? Aí tava escrito lá, é 10 semanas, né? 10 semanas. 10 semanas pro campeonato. Eu olhei a foto e falei, porra, mas tá pronto? Tá pronto. E aí, você vê atletas de ponta, como Alex dos Anjos, que veio da 212, Júlio Balestrin, que veio da Open, o próprio Ramon, Eduardo Edoque, olha essa foto. Sim, você vê aí, é tipo... tem 10 semanas ainda pro campeonato, é isso? 10 semanas. E ele tá assim? Tá assim. Puta que pariu, velho. Olha os fortes da perna. É muito bom. Tá assim? Ele deu uma engajada boa de novo, realmente no físico. Deu. Ele sempre foi bom, né? Mas ele veio agora fazendo um trabalhinho, pode ver que até a fisionomia do rosto dele deu uma mudada boa, parecia que ele tava se preparando pra agora já. É, secou, né? É. Aí a gente tem Ramon, Eduardo Edoque, nós temos Gabriel Zancanelli, nós temos Paulo Henrique. Você conhece a galera da Clássic Fisic? Conheço, essa galera da Clássic Fisic. Acredito que sim, você diz os americanos ou os brasileiros? Não, não, os nossos brasileiros. Os nossos brasileiros conheço, conheço bastante. Todos os nomes que você falou, eu conheço. Então eu vou pedir pra você, na sua opinião, top 5 desse campeonato da Clássic Fisic. Puta. É normal, né? Tava indo muito calmo, né? Tava indo muito calmo. Bom, vamos lá. Isso aí é meio complicado, hein, cara? Top. O Ramon nunca subiu, né? Não. Na Pro, não. Muitos ali nunca subiram. É, o Zancanelli subiu. O Zancanelli subiu. O Edoque já subiu. O Edoque já subiu. O Paulo Henrique já subiu. Júlio nunca subiu na Clássic. O Ramon nunca subiu na Clássic. O Paulo Henrique é do nosso... Alex Zancanelli agora, né? O Paulo Henrique é. Isso. Subiu na Romênia. O Paulo Henrique é muito bom. O PH, né? PH. Tem 1,80m e lá vai fumaça. O PH é muito bom. Também. O PH é muito bom. Bom, pra falar o top 5 desses caras aí... O Júlio é número 1. O resto é resto pra mim. Ah, ele é alemão. Alemão é fã número 1 do Julião na Clássica. Cara, o Julião é um desafio pra categoria. Até pra ele mesmo, né? Mas ele já tá próximo do peso. Por incrível que pareça. É isso que eu ia falar. Ele tá próximo? Ele falou que tá 119 hoje, irmão. Hã? Ele tá com 119 quilos. Ele tá com 119, não tá com 112? Ele falou 119 quilos pra mim, meu irmão. Se ele falou que tá com 119, ele tá perdido. Porque eu achei que ele tava com 112. Então, por isso que eu tô dizendo. É um desafio pra ele. Ele não deve tá com 119 mesmo. Ou ele falou 112, eu peguei errado. Porque ele já foi 127, 125. Ele sempre manteve esse peso. Só que ele deu uma caída muito boa, assim, pra... Você percebeu que ele brocou, né? Ele secou. 109 ele tem que bater? 1,84? Acima, né? 1,84 acima, é isso? É. Ele tem que bater aí na casa. Não, ele falou 109. Não era tudo isso de diferença. Eu fiz a conta, não lembro quanto era. Mas não era uns 10 quilos a mais. Ele tava uns 5, 6 acima do peso só. Tio, não é mais que 109? Não, ele não tava com 119. Mas é 109, não é mais que 109. Filipão, os top 5 da Class Physique. Bom, vou falar dos ossos brazucas aí. Acho que são os 5 que você falou aí, né, pô? Já tem todos os nomes aí, já, mano. Você quer que eu fale... Na ordem? Na ordem? É, Felipe, você acha que... Não, na ordem não, quer. Vou liberar. Na ordem. Então a gente já falou. Fala os 5 que você acha que vão chamar pro primeiro call-out. Ah, o 3, vai. Fala o top 3, vai, Renato, vai. Não, não, porque ele tem... Isso estraga a amizade. Eu sou igual... Eu sei o que é. O 5 é... Julião. Tá. Ramon. Zancanelli. Já estão quantos aí? 4? 3. O Edok. Tá. Quem que tá fora agora aqui? O Alex dos Anjos. É bem equilibrado, é bem... É uma porrada na frente ali, meu irmão. É. Não, esse... É, cara... Quem mais faltou que entraria? A gente falou. Vários. Tem o Paulo Henrique, tem o Caio Bonfim. No PH não falei não? Caio Bonfim roubou muito, eu não esquece dele. Não, eu não esqueço. Tem o Caio Bonfim, tem o Paulo Henrique. Não digo lá, hein? Tem o Fábio Júnior, que eu acho muito bom também. É, os meninos são todos bons, meu. Que os meninos... Não, não fiquem bravos comigo, pelo amor de Deus. É só um chute. Mas eu acho que assim, o Júlio bater o peso ali... Vai ser meio que pauleira pros caras, hein? Porque tem muita maturidade muscular, né? Muita, muita maturidade. Tem muito músculo, tem muito caroço nas costas. Mano, o que agora eu vou falar, hein? O Alex dos Anjos ali também, pra molecada, por exemplo. Eu acho o Ramon uma maturidade de 10 anos pra frente já, de tanta maturidade que ele tem. É. Mas ali os meninos é porrada, hein? É, porque você pega o Alex, tem 40 anos de idade. Quantas preparações ele não tem nas costas pra maturar o físico. Os caras mais maturados, na minha visão assim, são os caras que vão estar ali meio que tipo assim, chamando realmente no visual de falar, mano, que isso? Né? Mas... Três atletas que eu acho... Quatro atletas que eu vou dar um destaque especial pra quatro atletas. Quatro atletas, assim, que é chocante. Ramon, pelo conjunto estética, pele e profundidade de corte. Júlio Balestrin, pela maturidade muscular e nível de definição, porque ele é um ectomorfo. Eduardo Edoque, porque ele sempre chega muito seco, e como ele é um cara que faz uma dieta muito consistente, ele sempre chega full. Ele não precisa depletar pra chegar seco. Alex dos Anjos, com uma maturidade muscular incrível. Eu acho que esses quatro serão a briga principal. Sim. Alex dos Anjos, Júlio Balestrin, Eduardo Edoque e Ramon. Eu acho que esses são os caras que vão causar... No chat estão falando que o Gorila vai chegar arregaçando também. Aí o quinto, a gente tem muitos, porque aí a gente tem ali, pra ser o quinto figurado, primeiro call out. Aí você tem Caio Bonfim, que é muito bom. Você tem PH, que é muito bom. Você tem Fábio Júlio, que é muito bom. Você tem o Gorila, que é muito bom. Quem mais? E por aí... E Zancanelli, que é muito bom. A briga é boa demais. A briga é boa demais. A briga é boa demais. Vou te falar que nós temos... Só aí a gente deu dez nomes. Dez nomes, cara. Dez bons nomes. Isso é legal, que criou uma categoria também que tem uma rivalidade muito boa. Eu acho que hoje ele é maior. É saudável, né? De rivalidade. Essa rivalidade. É muito boa, assim, né? De ter uns meninos bem renomados, que realmente vão fazer a diferença no palco, pra poder ter público também. Faltava um pouquinho disso. Uma rivalidade muito poderosa foi Muscle Contest, São Paulo, Diogo Montenegro versus Filipe Franco. Aquele dia foi foda, né? Aquele dia foi foda. Até pra baixo. Tira o microfone do alemão. Aquele dia foi foda. Meu, aquele dia o alemão sem voz, velho. Do meu lado. Sem voz. Eu tava do lado do alemão. Mas vamos combinar um negócio? Independente de quem ganhou, foi bonito de ver, velho. Parecia final de Copa do Mundo, cara. Foi gostoso. A galera gritava, a galera gritava, urrava e chamava e fazia isso. E vocês dois ali na ponta do palco, cada movimentação de vocês era um grito da galera, cara. Foi muito foda. Eu me recordo que ao final a Sandy, eu acho que era Sandy que era a árbitro. A Sandy, ela ficou em choque do tipo... Caramba, cara. Foi ela que realmente decidiu a fase final. Eu só não gostei de uma coisa, assim, também, que foi o resultado ter saído antes do momento, né? Então, eles ficaram sabendo quem tinha levado já antes do palco, antes de subir. Não sabia disso. Como é que era? O resultado saiu antes da gente subir no palco. Então, aquilo deu uma quebrada na gente, sabe? Você fala, as outras pessoas sabiam? Quando voltou todo mundo pro palco pra decidir o primeiro, o segundo, que a gente já sabia que era eu e ele, ele ficou sabendo do resultado antes de subir no palco. Sério? Sim. Puta, aí não pode. Isso foi um bagulho meio chato, porque eu não gostei muito, sabe? Então, realmente, me deu uma quebrada. Então, enquanto eu tava aquecendo, fazendo as coisas... E você não ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Teve uma articulação que eu simplesmente percebi e vi. A galera que tava lá também viu e ficou um negócio meio chato. E, realmente, eu não achei legal. Então... Então, não foi o perder ali no momento. Foi você enxergar aquilo ali como do tipo... Pô, eu não faço parte da festa. Sim. Foi meio estranho. Foi meio estranho. Mas, de boa, normal. Acho que perdi, normal. E agora é a hora de subir de novo. Realmente enfrentar novamente aí os grandes atletas poderosos que a gente tem no Brasil. E até mesmo o público novo aí que vem apoiando bastante de subir, né? Realmente mostrar aí o trabalho bem feito e tal. E eu saber dividir tudo certinho o que tá acontecendo na minha vida pra poder tá colocando um novo corpo em cima do palco e enfrentar os meninos numa condição. A Sandy, ela ficou assustada, mas ao mesmo tempo maravilhada. Por quê? Ela ficou assustada porque ela nunca tinha passado por aquela situação de público gritando daquele jeito. Mas ela ficou ao mesmo tempo maravilhada porque ela se viu, assim, numa final de NFL, numa final de NBA, não numa final de um fisiculturismo, assim. Foi tenso, meu. E ela ficou assim... Aí ela entendeu o que é o Brasil. E principalmente porque quando foi anunciado a sua derrota, os seus fãs foram na rede social da Marcel Contest, velho. Esclachado. Nossa senhora! Ao ponto de, na Marcel Contest dos Estados Unidos, ligar pra Marcel Contest Brasil e falar assim O que vocês fizeram aí que os caras invadiram o nosso Instagram? Tão aqui acabando o que aconteceu. Ela falou, não, é que aconteceu um rapaz chamado Felipe Franco, ele é o cara mais famoso aqui do Brasil, ele perdeu. E teve que explicar. Porque ela achou que eles tinham, tipo, matado alguém no palco, entendeu? Eles não sabiam o que tinha acontecido. Será que vocês mataram alguém no palco porque a gente tá tentando a gente xingando a gente? O que vocês fizeram, entendeu? E os caras não conseguiram acreditar. Entendeu? Porque lá já era tarde da noite e ela começou a receber um monte de pancada. Então ela achou que a Marcel Contest tinha que tinha cometido algum crime, alguma coisa. Porque era muito brasileiro xingando. Foi tenso mesmo. Foi tenso. A galera compra a treta comigo mesmo. Até agradecer realmente aí. E tem palco aí pela frente. Então bora junto. Se acontecer alguma coisa comigo, novamente vai pra cima, mano. Eu tô aqui quieto, mas vocês podem falar. E assim, né? Eu tô atrás dos bastidores, né? Contam pra mim. Agora eu vou falar pra vocês, vocês vão ter que confirmar comigo. Me contaram. Um passarinho me contou. Que ligaram pra você pedindo pra você controlar os fãs. Aí você virou e falou assim. Eu não abri minha boca. Eu não falei nada. Não fui reclamar. Eu não reclamei. Se eles estão reclamando, se eles estão indignados, se os meus fãs estão me defendendo, eu não vou falar nada. Eu tô na minha. Eu não fui na rede chorar. Você falou assim. Eu não fui na rede chorar. Tô quieto. É verdade que pediram pra você acalmar o povo? Pediram, mano. Acalma aí, meu amigo. Vai cair nosso Instagram, meu Deus do céu. Pediram pra eu assumir a derrota na internet. Pra realmente acalmar essa galera. Pra parar de reclamar com as redes sociais. Porque eles estavam realmente massacrando todo mundo de tudo quanto é lado. E eu juro. Eu não cheguei na internet e tipo assim. Falei, ah, eu fui derrotado. Eu não falei nada. Eu perdi. Eu assumi. Eu perdi. Acabou. Né? Então assim, todo mundo viu. Agora, o que todo mundo viu foi o que tá ali. Se eles ficaram revoltados com o que aconteceu. E nem sabem ainda realmente dos bastidores. Imagina, né? Tipo, vendo no visual do corpo ali realmente o que era. Então me pediram pra... Os bastidores eles não sabiam nada mesmo. Me pediram realmente pra tá eu me pronunciando. E não foi nem a organização que pediu, né? Não. Pessoal aqui, vou até defender o pessoal da Maceo Contest. Não foi a Maceo Contest não. Maceo Contest segurou a bronca. Do tipo, aconteceu, aconteceu. Foram lá se explicar. Uma outra pessoa que foi lá e meio que intimou o Felipe Franco. Né? Tentou te intimar lá. Tentou intimidar o Felipe lá. O Felipe, não. Para de rir, meu irmão. Aqui não, pai. Eu já passei várias, meu irmão. Aqui não, pai. Eu já passei várias e eu guardo tudo. Manda lá no seu, senhor. Eu guardo tudo, mano. Eu guardo tudo comigo, de print, das coisas. É uma coisa que eu faço mesmo realmente é cuspir no prato que eu como, igual eu falei pra vocês. Mas se eu tiver que jogar merda no ventilador, meu irmão... Do mesmo jeito que não é crescer isso aqui, não é derruba. É... Do mesmo jeito. É isso aí. Tchau.